MÚSICA Meus amigos, vocês sabiam que tem a hora correta para estar fazendo desmame aí, ou seja, retirada da água da nossa lavoura? Pois é pessoal, a irrigação mal manejada pode ser um verdadeiro tiro no pé do produtor. Da mesma forma que ela entrega excelente resultado, o manejo errado dela, ou seja, a utilização na hora errada, pode levar a perca da sua próxima produção. A gente já vai começar a preparar o pé para a nossa próxima safra pessoal. Estamos finalizando a cata aqui agora, a lavoura passa por um processo de poda e na sequência ela já vai vir com as gemas, que é o que vai dar origem à flor e aos frutos da nossa safra 23-24. Então esse vídeo hoje vai ser falar a respeito do manejo da irrigação, como manejar a hora correta de você estar retirando a água e as dosagens, como que a gente vai estar controlando essa lâmina de água aí. Beleza? Mais uma vez para quem é novo aqui, se inscreve no nosso canal, chega junto aí e já deixa aquele like para ajudar. Quanto mais curtida, mais compartilhamento, mais pessoas inscritas no canal, mais a gente traz conteúdos aqui para vocês. Beleza pessoal? Pessoal, então para a gente dar início aqui ao nosso vídeo, nada como está mostrando como funciona a nossa irrigação. A gente é abastecido aqui por uma bomba no sistema solar, tem vídeo no canal, viu? Um carneirinho também que dá um suporte aí para estar enchendo essa caixa d'água. A gente gasta aí menos de dois dias para estar enchendo ela aí, né? Ou seja, eu jogo água hoje à tarde, quando é amanhã, pulo amanhã de tarde, no outro dia ela já está cheia novamente. Esse sistema aqui é composto aqui por um filtro da Azud, né? Um registro aqui de saída da caixa, uma mangueira preta aqui de uma polegada e meio, né? Para fazer o nosso ramal, que é o mais barato que vocês vão estar conseguindo fazer aí. Como sempre, a gente trai materiais aqui, soluções aqui para você aí da agricultura que tenha baixo custo, porém que seja funcional, que funcione, né pessoal? Está aqui funcionando perfeitamente, não tem vazamento nenhum. A gente tem vídeo no canal ensinando a fazer essa irrigação, viu? Vou deixar depois aí fixado nos comentários. E vamos lá então para a gente estar mostrando um pouquinho disso aí para vocês. Já aproveitando aqui, né pessoal? Eu tenho esse ramalzinho aqui, ó. Quem lembra aí do vídeo onde a gente plantou nosso mamão? Onde eu ensinei como plantar mamão para produzir rápido, pessoal. Olha aqui, nós estamos no período da seca, do frio. Então aqui já estamos de volta à lavoura, né pessoal? Mais uma vez reforçando, pessoal, todo o manejo de pulverização aí. Nossa, aqui a gente vem trabalhando fertilizante biotrófilo lá no nosso café, nessas laranjas, no mamão, né? No nosso maracujá. E eu queria, hoje vamos estar falando aqui a respeito da irrigação, né pessoal? Primeiramente, o que vocês têm que entender? Olha aqui o vigor dessa planta, pessoal. Nós estamos a mais... Esses dias eu coloquei um vídeo aqui no canal onde eu falava o período que nós estamos de seca. Ou seja, a gente teve uma chuvinha esses dias para trás, pessoal, de apenas 5 milímetros. Num período que estava beirando 100 dias sem chuva. Ou seja, é insignificante. Isso daí não faz diferença nenhuma na lavoura. É rapidinho de um dia para o outro, já está tudo seco novamente. A última chuva nossa, pessoal, foi dia 14 de abril. Faz a conta aí só para vocês verem quanto tempo. É cento e cacetado aí, né? Sem chuva. Olha a cor da lavoura, né? A vegetação que ela está, né? Se deve, lógico, boa parte à água que a gente está fazendo aqui. A irrigação bem localizada, né pessoal? Mas eu vou estar contando para vocês aqui alguns segredos aqui que a gente está começando a tirar a água da nossa lavoura. Por quê? Olha aqui para vocês verem o que tem de rama de vegetação nova nessa lavoura. Essa lavoura, pessoal, ela está indo para o segundo ano, né? Ou seja, em outubro agora ela vai fazer dois anos de plantio. Foi plantada no final de outubro. Normalmente o que o pessoal recomenda? Ter ou duas safras arrancar. Essa nossa aqui foi, no caso, uma safrinha e uma safra cheia, que foi esse ano agora que está fechando, né? O que é que eu vou fazer? Como eu já expliquei aí, pessoal, normalmente dois anos a gente renova a lavoura. Está muito bonita, né? O que a gente tem que olhar? Quantidade de pé falhado, né? Se eu tivesse muito pé aqui morto, ou seja, que tivesse distâncias vão longos aqui, sem plantas, a gente deveria já optar pelo arranquil, a renovação dessa lavoura. Porém, a minha lavoura perdeu cerca aí de menos de 10%. Não chega nem 10% aí de plantas. Deus do seu plantio, né? Então eu optei aí por estar deixando essa lavoura para três anos, pessoal. Vai para três safras aqui. Vai ser safrinha, uma safra, mais outra, né? O que é que a gente tem que olhar? Minha lavoura está vegetando muito. Olha aqui para vocês verem o que é ramo. O que é que acontece? Nós estamos no período seco e frio. A partir de agosto agora, lá para a segunda quinzena, né? Depois do dia 15, vai começar a esquentar novamente, né? Ou seja, a tendência da lavoura é da maior vigor. O que é que a gente tem que fazer? Fazer uma poda aqui, pessoal, mais ou menos dessa altura aqui, renovando, limpando toda essa área, essas ramas velhas, né? Para que dessa aqui, brotação nova, né? E forme a cortina novamente. Então, pessoal, essa florada, essa botuação que está vindo aqui, ó, provavelmente ele pode estar perdendo, porque a gente não vai ter um clima tão favorável ainda para o seu pregamento aí no final de agosto. Então, o que é que a gente faz? Começar a reduzir essa água, né? Ou seja, como é feito isso daí? Não a retirada total, pessoal. Por isso que eu falei com vocês, a gente tem que fazer o desmame, ou seja, e tirando aos poucos. De que forma? A gente tira essa água aí, no momento eu vou estar fazendo aqui irrigação nele, uma vez por semana apenas. Simplesmente para quê? Para não desidratar a planta. Você não pode estar colocando água na planta, igual eu vim fazendo aqui a cada dois, três dias, e de repente eu corto isso daí do nada, né? A planta, ela não entende isso daí, né? Ou seja, ela está acostumada ali com aquela água ali que está nutrindo ela, olha o vigor, a cor que está a planta, de repente de um dia para o outro essa água seca, né? O que é a tendência? É lógico que a intenção nossa é estressar a lavoura, mas não esse ponto, né? Então, a gente vai jogando água simplesmente para manutenção da planta, não para forçar ela a vegetar dessa forma. Dessa forma a gente consegue um estresse controlado na lavoura, pessoal. E mais uma vez já chamando a atenção para vocês, pessoal. Nunca cheguei nesse período agora com a produção assim, ó, pesado, fruto cheio, né? São mais de 100 dias sem chuva, sem adubação, né? Isso aí se deve muito ao manejo que a gente vem trazendo. Outra coisa, a gente está aí com uma parceria aí com a referência sobre cultivo de maracujá. Em breve, aguarde aqui no nosso canal que a gente vai ter bastante novidade para vocês sobre o cultivo. Já estamos programando uma live aí para a gente estar fazendo. se tudo der certo, pessoal. Essa live deve acontecer agora na semana que vem, na quinta-feira. Então, já fiquem atentos. Todo jeito eu vou estar avisando aí, né? É um parceiro que a gente está tentando trazer aqui para o canal que é referência no maracujá, como eu comentei antes. E a busca de conhecimento, como eu falei para vocês, é fundamental para o sucesso nessa cultura. Acompanhe nosso canal, se inscreve, ative a notificação, deixa curtido nos nossos vídeos, né? Comente, né? Qualquer dúvida, é só comentar. Outro detalhe, quer um suporte via WhatsApp, direto comigo, pessoal? Torne membro do nosso canal, clique no botão Seja Membro aí, né? Que eu vou estar prestando esse serviço. Pode estar me chamando, qualquer hora, né? Qualquer coisa que você estiver precisando a respeito da cultura do maracujá, pode me chamar lá, que eu vou estar atendendo com o maior prazer, beleza? É um serviço exclusivo para membros, né? Como já tem pessoas que já aderiam a essa prática aí e a gente já presta esse serviço, beleza? Por hoje é só, meu muito obrigado, fique firme aí e até o próximo. Valeu! Fui, galera!